Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda nesta quinta-feira. Mas o destaque agora vem do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Tomou posse hoje o novo presidente do órgão, o veterinário Adalberto Eberardi, conhecido pelo trabalho de conservação no Pantanal Mato Grossense. Ele assumiu a presidência do ICMBio durante um evento de apresentação aos servidores. O Instituto é responsável por cuidar da preservação de 335 unidades de conservação, o que corresponde a 9% do território nacional. No discurso de posse, o novo presidente disse que as prioridades agora são a regularização fundiária e também tornar o Instituto mais eficiente e transparente. Vamos ver. Essa é a lógica que vai nos nortear. É a lógica que tem nos levado a trabalhar olhando para a frente e para a ponta do ICMBio. Olhar para as unidades de conservação, olhar para a sua responsabilidade na questão de conservação de biodiversidade e, nesse sentido, dimensionar e fortalecer os objetivos meio, que são meio e finalístico, está lá na linha de frente. Isso não quer dizer que isso não veio sendo feito, mas é onde nós vamos pôr mais energia. É regularização fundiária, é gestão na ponta, é uso público. Essas são ações que nós precisamos avançar, o que não quer dizer que elas não existam. Elas estão aí e nós precisamos melhorar. Por isso, o processo de transição acontece e a história não anda para trás. O ICMBio tem sua responsabilidade, como eu já comentei, a melhor missão do mundo é proteger a vida. E isso nós só vamos conseguir com eficiência, com visibilidade, com transparência. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também participou dessa cerimônia de posse do novo presidente do ICMBio. Ele falou aos servidores sobre a importância da implantação de práticas de gestão modernas e ainda destacou que parcerias com a iniciativa privada podem ajudar nas ações do Instituto. Veja. Nós também temos que obter para sorver o conhecimento e a experiência e o que há de melhores práticas de gestão para serem implementadas no ICMBio. Práticas de gestão não têm ideologia. Práticas de gestão são supra-ideológicas. Elas estão acima de toda e qualquer escolha político-partidária que possamos ter cada um de nós, independentemente do caminho que escolheu. Uma boa gestão eficiente dos recursos fará com que sobre mais recursos para aplicar lá na ponta, na atividade fim da nossa instituição. Uma maior celeridade dos processos de toda a natureza fará com que nós tenhamos tempo para cuidar de outras coisas mais rapidamente, que também são extremamente importantes para todos nós aqui no desempenhar das nossas funções. Se nós pudermos agregar a participação privada, recursos de parcerias, enfim, aquilo de mais moderno que existe no mundo para a nossa atividade aqui, será muito bem-vindo e vai permitir que vocês, inclusive, em certas situações, consigam ter condições financeiras, logísticas, estruturais, para colocar em prática sonhos que até então, fora desse sistema de parceria público-privada, seriam dificílimos de serem implementados, quer seja por falta de pessoal, quer seja por falta de recursos e outras limitações inerentes à estrutura estatal. Você acompanha todas as notícias do Governo Federal ao longo da nossa programação e também nas nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.